A audiência pública debate ações para evitar alagamentos na cidade de João Pessoa em dias de chuva. No giro de notícias, os debates da sessão de ontem. Ao vivo as informações da sessão que começa logo mais no plenário. Tem informações sobre a campanha de vacinação contra a gripe. E a gente lembra aos estudantes que as inscrições para o estágio visita aprendiz de vereador estão abertas e tem prazo para encerrar essa semana. O Jornal da Câmara já está no ar. Olá, bom dia para você. A Câmara Municipal de João Pessoa realizou uma audiência pública para discutir ações preventivas e emergenciais para o período chuvoso na capital. O vereador Tibério Limeira convidou representantes de vários setores da administração pública e eles falaram sobre alternativas para evitar alagamentos e quedas de energia quando chove na cidade. Prevenir desastres no período de chuvas. Esse foi o tema central da audiência pública que reuniu no plenário da Câmara na tarde desta terça-feira representantes da INLUR, CEINFRA, Defesa Civil e líderes comunitários. O debate foi proposto pelo vereador Tibério Limeira. Ele destacou a necessidade de adotar ações preventivas e emergenciais para evitar maiores transtornos para os moradores que vivem nas comunidades ribeirinhas. Evitar, pelo menos diminuir os transtornos. O que está acontecendo no Rio é uma soma de duas questões principais. A primeira, naturalmente, é a falta de gestão em relação a essa questão da drenagem urbana, da preparação da cidade mesmo para receber o período de chuvaso. Mas também há um outro agravante que é o fato de que é um fenômeno que não ocorre todos os anos. Choveu em quatro horas, 70% a mais do que o previsto para o mês de abril todo lá. Então, de fato, há que se levar em conta essas questões para também não transformar isso em um debate politiqueiro. Mas aqui, em relação à cidade, eu acho que dessa audiência a gente pode sair com alguns compromissos assumidos, principalmente pela Prefeitura Municipal, porque é dela a maior responsabilidade em relação a esse processo de prevenção e de ações emergenciais voltadas para a chuva, de assumir compromissos com prazos definidos sobre ações que vão ser implementadas ainda, agora, antes que caia aquelas chuvas do período tradicional de maio, junho, julho e agosto, principalmente. O diretor operacional da Defesa Civil na capital, Genival Filho, ressaltou a importância de ouvir os moradores, que são os que realmente sofrem com as inundações e alagamentos provocados pelas chuvas. Uma área que é de risco, ela continua sendo de risco até que uma intervenção seja feita. Mas a gente só faz um trabalho realmente completo quando existe também a participação popular. A gente ainda tem, não apenas na nossa cidade, mas no nosso país, pessoas que acham que o poder público, de uma maneira geral, é quem vai estar o tempo todo, todos os dias, todas as horas, dentro da sua comunidade, fazendo tudo, olhando tudo. E, na verdade, uma parte desse trabalho é feito também pela população. Então, os riscos, eles não estão ali estáveis, eles estão instáveis. Então, de acordo com a evolução, a população também tem como nos dizer, olha, essa vossa oroca aqui aumentou, existe uma barreira que ela está apresentando, uma fissura, uma rachadura, existe uma casa que a gente está vendo, que está vendo acomodação no terreno. Então, essas evoluções, elas também contam com a participação popular. A engenheira ambiental, Moana Lopes, apresentou um plano de ações para esse período, que, se colocado em prática, pode evitar maiores transtornos para os moradores, seja uma ação educativa ou até mesmo soluções práticas, como a manutenção de bueiros e proteção das matas ciliares. Bom, na verdade, você tem diversas medidas que podem ser tomadas. São as medidas emergenciais, que elas têm que ser feitas agora já, para evitar os problemas, mas a gente também tem que criar medidas preventivas, que começam com o plano diretor de dineagem urbana. Esse plano vai nos dar um norte das medidas que devem ser tomadas, adequadas à nossa realidade. E esse plano também traz dentro dele, incentiva a utilização de técnicas sustentáveis, por exemplo, pavimentos permeáveis, telhados verdes, trincheiras de infiltração. E também, a partir desse plano, você pode criar leis de controle de geração de escoamento em cada lote, por exemplo, como tem na cidade de Porto Alegre. A jornalista Xamara Rashid Saad Freire recebe logo mais à tarde, às 4 horas, o título de cidadã pessoense. Ela realiza trabalhos voltados para a defesa de pessoas com autismo. A propositura é do vereador Bruno Farias. A sessão ordinária de ontem, os vereadores e as vereadoras debateram diversos temas. Entre as discussões estava um projeto que propõe o mapeamento e a identificação do perfil socioeconômico das pessoas com transtorno do espectro autista. E o outro projeto que pretende disciplinar a participação de transgêneros nas competições esportivas do município. Veja um resumo da sessão ordinária agora no Giro de Notícias. Em requerimento, o vereador Elisa Virgínia apresentou o projeto que prevê a proibição da pessoa trans competir em equipes distintas do seu sexo biológico. Me admiro muito a defensora das mulheres, uma feminista que quer as mulheres nos topos do trabalho, de tantos lugares, e não querer também a mulher no topo do esporte. Infelizmente, mulheres trans, ou seja, homens biológicos, estão tomando os pódios ouro e prata nos times e nos esportes femininos. Isso já é comprovado. Teve agora, recentemente, uma competição, até 18 anos, de meninas lá em Connecticut, nos Estados Unidos, e simplesmente todos os pódios foram, ouro e prata, foram de mulheres trans. O mais famoso caso é da Tiffany, a jogadora Tiffany, que ela, quando entrou na liga feminina, ela bateu logo todos os recordes de pontuação. Em três jogos, ela fez 70 pontos. Em um jogo, ela fez um sete todinho. Isso é justo? Isso é normal? Por que ela não era também ícone e não era uma das melhores quando ela era Rodrigo, quando ela era homem? Isso não é questão, gente, de preconceito, não é questão de transfobia, não é questão de homofobia, LGBTfobia. Isso é uma questão de biologia. A vereadora Sandra Marrocos se posicionou contrária ao projeto. Ela afirmou que irá discuti-lo na Comissão de Cidadania e Direitos Humanos. Primeiro, colocar que o tema é complexo, lógico que é complexo. Você não pode fazer uma discussão simplística em tema tão complexo. Se você coloca para a população, ó, alguém que nasceu biologicamente homem, que é o caso de Tiffany, que é a jogadora de vôleibol, vai competir numa competição feminina. Lógico que, inicialmente, a sua reação é dizer, oxi, fisicamente ela tem mais condições do que as meninas. Isso não é verdade. Não é Sandra que tem que dizer, não é Elisa que tem que se dizer. Quem tem que dizer é a Federação Internacional de Vôleibol. Quem tem que dizer é o Comitê Olímpico Internacional de Vôleibol, que já disse, já disse que Tiffany tem todas as prerrogativas para competir, quanto trans, quanto mulher trans, na categoria feminina. O vereador Carlão falou sobre a campanha da fraternidade, promovida pela Igreja Católica. Ele pretende realizar uma audiência pública para tratar sobre o tema fraternidade e políticas públicas. Essa audiência pública, que tem como tema, né, e como lema, fraternidade e políticas públicas, ela traz para a gente uma grande oportunidade, né. A Igreja Católica, ela vem sempre à frente nas ações e nas obras de misericórdia e nas ações sociais. E não pode ser diferente a própria provocação da Igreja e o debate dos seus fiéis quanto a esse tema. A gente precisa muito nesse tempo de muita desigualdade para trazer as políticas públicas para a nossa cidade, para o nosso estado e debater isso. Acho que esse debate é sempre importante. Já o vereador Tibério Limeira falou sobre o projeto apresentado por ele que trata sobre teste de triagem de autismo nas redes municipais de saúde. Esse projeto funciona da seguinte maneira. As pessoas que têm alguns sinais de autismo, que são atendidos nas unidades básicas de saúde, unidade de saúde da família, policlínica dos bairros, enfim, as unidades que estão presentes nos territórios da cidade, elas vão ser encaminhadas para alguns especialistas para que elas possam passar por uma espécie de avaliação. E isso possa ir gerando um quadro quantitativo e qualitativo em relação a perfil socioeconômico, em relação a várias outras questões, ao grau de autismo que essas pessoas possuem também, para que isso subsidie a Prefeitura e a gestão municipal na elaboração de políticas públicas voltadas para o autismo. Atenção aos estudantes universitários e de pós-graduação. Já começaram as inscrições para o estágio visita aprendiz de vereador. No total, são 14 vagas distribuídas em 10 gabinetes. As inscrições vão até sexta-feira, dia 12. O formulário eletrônico para o candidato está no portal da Câmara, o www.cmjp.pb.gov.br. Só que aí, o estudante que quer se inscrever, preenche o formulário eletrônico e envia através do e-mail. E anota aí o e-mail. secretariaescola, tudo junto, arroba cmjp.pb.gov.br, já está aí no seu vídeo. Vamos fazer um rápido intervalo. A gente volta com informações da campanha da vacinação contra a gripe. É feita em etapas e é bom você ficar alerta. A programação da Semana Santa para os católicos e a movimentação no plenário para a sessão que começa já já. Vamos à previsão do tempo? Sol e aumento de nuvens de manhã. Pancadas de chuva à tarde e à noite. Mínima de 24, máxima de 32 graus. Mínima de 24, Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto